O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu hoje com o embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli. Na pauta, a discussão sobre a criação de uma moeda comum para o Mercosul. O embaixador disse que vai trabalhar em conjunto com Haddad para implementar a medida. Tem uma visão muito produtivista, uma visão da economia real, um compromisso muito forte também com o grande objetivo da moeda comum, que será também de um impacto positivo. A moeda comum trabalharemos, sim. Isso não significa que cada país não tenha sua moeda, o que significa uma unidade para a integração e aumento do intercâmbio comercial. em todo este bloco regional, que, como disse o presidente Lula, fortalecer o Mercosul, ampliar a União Latino-Americana, é muito importante. Fernando Nakagawa, a nossa análise de economia está de volta para repercutir exatamente essa fala do embaixador argentino, Daniel Scioli. Não é novidade, não é inédita essa ideia de ter uma moeda comum no Mercosul, né, Naka? É, uma discussão já antiga e muito mais um desejo dos argentinos do que dos brasileiros, Márcio. Vamos lembrar que a Argentina sofre com hiperinflação, que deve rondar, está rondando aí perto dos 100% ao ano e com graves problemas no sistema bancário.